Fala galera, tudo bem? Bom dia, bem que vocês estão? Bom galera, Maringá amanheceu assim hoje, ó Hoje tá Menos 3 graus, gente 1 grau com a ciência térmica de menos 3, né? Nossa senhora, gente, eu não tive hoje nem Coragem, né? De sair lá fora E tá aqui da janela ratou Todo Né? Com o frio tremendo, né? Eu não consegui nem segurar o celular direito E... Já tá frio, gente E aí eu não tive coragem de descer lá embaixo, não Porque ia fazer muito frio, gente No fim, a Ficcete tá fazendo muito frio, né? Já tá botando o print ali Que eu tirei aqui agora, né? Sensação térmica do grau Tá bem... Bem frio mesmo, gente Essa aqui foi Das máximas mesmo que eu Tô vendo aqui em Maringá, gente Pessoal tudo, ó Capuzado Galera de baixo, ó Todo mundo de novo, ó Tá gelado mesmo, né, gente? Nossa senhora, que amor, gata Tá, ó Cabeça dos dedos já estão ficando doídos Pô, tudo, ó Capuzado de máscara, de luva, de toca É, que não é brincadeira não O negócio tá frio mesmo, ó E aqui do outro lado aqui, gente Tranquilo pra vocês Gente, agora esse frio Esse sim foi um dos Piores frios que eu tô passando, gente Cabeça dos dedos aqui, tá Tá doendo, tá doendo Deve ficar fazendo assim, ó Tá bom Nossa senhora, gente Que frio Hoje O negócio tá Vai pegar Tá muito frio E aí, gente Isso aí, gente O vídeo hoje, né Tá mostrando minha Anunha Anunha Amanunha Anunha Amanheceria Manunha fria Mas, sim Minha de maricá Pra vocês terem gostado Não se esquecer Se inscrever no canal Deixar aquele like Pra gente Até o próximo vídeo Fui Música